Olá, sejam bem-vindos. Essa é a segunda aula sobre o romantismo em música, do curso de História da Música da Escola Nível de Música da Unicamp. Meu nome é Alexandre Abreu e a gente vai falar um pouquinho sobre os temas abordados. A gente comentou um pouquinho sobre duas particularidades do romantismo, uma focada sobre a recepção e consumo musical da época e a outra relacionada ao nacionalismo como um tema recorrente. A gente destaca aqui dois trechos do Grautz Palisca, que foi obra de referência para o nosso curso, colocando a questão da multidão e o indivíduo. O texto começa com outra área de conflito diz respeito à relação entre o compositor e o público. A transição de um público musical relativamente pequeno, homogêneo e culto para o público burguês, numeroso, diversificado e relativamente pouco preparado do século XIX já se iniciara cerca de 100 anos antes. O desaparecimento do mecenato individual e o crescimento acelerado das sociedades de concertos, dos festivais de música no início do século XIX, foram alguns dos sinais do acentuar dessa tendência. Os compositores, se queriam ter êxito, tinham de algum modo que chegar ao seu novo e vasto auditório. A sua luta para se fazer ouvido de entendidos passou a decorrer de uma arena incomparavelmente maior do que as anteriores na história da música. É, no entanto, justamente nesse período que deparamos com o fenômeno do arquista pouco sociável, que se sente afastado dos seus eminentes e cujo isolamento leva a procurar inspiração dentro de si próprio. Estes músicos não compunham como seus predecessores do século XVIII, para um mecenas ou para uma função bem definida, mas para o infinito, para a posteridade, para um público ideal que esperavam eles, viria um guia apreciado de compreendê-los. Ou então escreviam para um pequeno círculo de espíritos afins, confessando-lhes os seus sentimentos mais íntimos, que consideravam demasiados frágeis e preciosos para serem revelados perante o público curio da sala de conselho. É nesta base que se gera o contraste tão característico da época entre criações grandiosas de Maeda, Belliose, Wagner, Strauss e Mala, e, por outro lado, as infusões intimistas e líbicas de Schumann, Schubert, Mendelssohn e Chopin. Ou seja, ele trata um pouco do tema que foi debatido na aula passada, essa oposição entre texturas, um ambiente grandioso dos grandes sinfonistas, em contraste com esse ambiente intimista e reservado. Outro aspecto trabalhado foi a questão do nacionalismo. Agora, o que destaca que até a metade do século XIX, toda a música fora dominada por influências alemãs, quando compositores de outros países, principalmente os russos, passaram a ter necessidade de criar a sua música, enaltecendo as suas raízes e sua parte. Inspiravam-se em ritmos, danças, canções, lendas e harmonias focólicas de seus países. O chamado nacionalismo musical, que teve como principais coentências, Smetan, Givorja, Grieg, Mussorgsky e Tchaikovsky. Compositores que empregaram com frequência temas nacionalistas em suas óperas, enquanto suas obras sinfônicas adquiriam intensidade e identidade própria, ao combinar coloridos nacionalistas com procedimentos estruturais estabelecidos pela corrente principal alemã. Para a segunda e última parte da aula, a gente comentou a análise do professor Lorenzo Mani do livro A Geração Romântica, de Charles Rawson. O artigo chama Música de Risco. Ele fala da importância do autor como musicólogo. Ele é um grande pianista, famoso por frequentar com a mesma densidade e competência os repertórios clássicos românticos contemporâneos, tendo inclusive participado da integral das obras de Weber, em 1969. Mas a sua importância como musicólogo é destacada, sobretudo no estudo dos compositores do período clássico e romântico. O autor destaca a sua obra O Esquilo Clássico, de 1971, no qual Rosen revoluciona a interpretação de uma passagem crucial na história da música, na época de Harding, Mozart e Beethoven. O triunfo maior do classicismo vienense, segundo a literatura tradicional, que remonta o século passado, consistiria na invenção das novas formas inovadoras em relação ao estilo barroco e destinadas a se tornar paradigmáticas para as gerações futuras. Para Rosen, ao contrário, o esquilo clássico é principalmente um método, uma maneira de montar motivos em sequência e de articular as relações harmônicas. As grandes formas clássicas são mais uma consequência do que um ponto de partida da nova estética, e não são tão rígidas quando foram consideradas mais tarde. Rosen foi o primeiro a analisar sistematicamente a produção do século XVIII, sem adotar como fato evidentes classificações morfológicas que hoje todo estudante de música conhece, mas que Heisen e Mozart nunca utilizaram. O resultado é uma técnica de análise muito mais flexível e aderente aos detalhes e uma maior capacidade de reconhecer as variações que se encontram, mesmo nos autores do período áureo do classicismo, entre compositores do mesmo gênero. Não por acaso, Rosen deu o seu segundo título de Forma Sonar, no plural, enquanto a musicologia estava acostumada a pensar um paradigma único. Mani destaca a importância do terceiro volume, que era ação romântica. O repertório estudado é o da geração nascida por volta de 1810, e que desponta no cenário musical na década de 30. Schumann, Liszt, Mendelssohn, Chopin, Berlioz, enfim. Costuma-se pensar que esses artistas explodiram as formas clássicas para realizar estruturas mais fluídas, que brotam diretamente da natureza do material sonoro utilizado, que estão mais próximas da improvisação e da intuição imediata. No entanto, Mani destaca que Rosen apresenta os gêneros clássicos como estruturas abertas, baseadas num desenvolvimento livre do material. Em que consistiria, então, propriamente a revolução romântica? A resposta é surpreendentemente reveladora. O cerne da estética romântica é uma dramatização dos limites, da falência inevitável do método clássico. No século XIX, a música se abre para a literatura, as artes plásticas e filosofia. Não há lógica abstrata que possa aguentar uma tal sobrecarga de significados. Por outro lado, a linguagem musical não pode chegar a explicitar um conteúdo. É necessário, então, que a música imite a poesia e a narrativa, mas que permaneça vaga e indeterminada. A escrita fragmentada, a ambiguidade tonal, o uso de linhas melódicas subliminares, nunca plenamente explicitadas, os contrastes violentos e imprevisíveis de timbres e dinâmicas, as sonoridades borradas, são recursos pelos quais a música se aproxima das piripéces e da flexibilidade da narração literária, ao mesmo tempo em que confessa a sua incapacidade e se reduzir a um relato livre, com começo, meio e fim, com identificação clara dos acontecimentos. Esse limite da dramatização, colocando o romantismo quase como uma consequência do classicismo, é um dos pontos principais da obra de Rosen e que Mami tanto destaca no seu texto. E, com isso, fechamos o nosso curso e fechamos a aula do período. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. O someone 세 j toddler principalmente, o que é só de linhas melhor? O que é sábio que ainda é tão bem? O que é sábio que ainda é uma vibração, não a coragem dele depois? O que é sábio que ainda é um traißa... O que é sábio que ainda é um retino? O que é sábio que ainda é um daço O que é sábio que ainda é um daço da Sandra A CIDADE NO BRASIL